Um evento com o ministro Marcelo Queiroga na Universidade de Medicina de Lisboa, que seria presencial, acabou sendo fechado ao público e aconteceu de maneira virtual por conta dos protestos. Sem acesso a auditórios, manifestantes protestaram do lado de fora, chamaram o ministro Queiroga de genocida e criticaram o governo Bolsonaro. Queiroga foi convidado pela Universidade de Medicina de Lisboa por ser cardiologista para dar uma palestra com tema livre. O ministro escolheu falar sobre o combate à pandemia no Brasil. Ele não citou a CPI e o fato de ser um dos 76 indiciados. Queiroga poderá responder por epidemia com resultado de morte e prevaricação. A Universidade de Lisboa foi criticada pelos alunos por ter convidado uma autoridade envolvida em escândalos. A imprensa portuguesa também demonstrou indignação. Os jornalistas foram proibidos de acompanhar o evento de maneira presencial.